Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou fazer um vídeo dando continuidade no vídeo anterior que eu gravei e lancei no meu canal. Eu fiz a desconstrução de uma mixagem, hoje eu vou mostrar a masterização dessa música. Para quem não assistiu, vou deixar o link aqui em cima ou também na descrição desse vídeo, para você assistir o vídeo que eu fiz a mixagem. E agora a gente vai fazer a masterização, um vídeo mais rápido, um processo mais simples também. Eu vou utilizar o Ozone 9 avançado para fazer todo o processo de masterização. Então vamos aqui para dentro do software que eu vou te mostrar como. Primeira coisa que eu faço é importar um áudio de referência. Logicamente, como essa música aqui é um country, eu vou utilizar como referência também um country, que é essa música aqui em cima. Eu pego ela direto do Spotify. O bom seria se a gente tivesse o CD do artista, pudéssemos pegar a música e jogar aqui para dentro, ou então comprar uma versão sem perda de qualidade e tal, mas não é o que normalmente a gente consegue fazer, ainda mais se a gente trabalhar com diferentes estilos musicais. Sempre que a gente precisar de uma referência, a gente vai caçar praticamente no Spotify, no Apple Music. Eu venho aqui no Spotify, como vocês estão vendo, o artista que eu estou utilizando como referência é esse cara aqui, o Chris Stampton. A música é essa aqui, Broken Halos. É um álbum de 2017, então um álbum relativamente novo. E quando vocês forem pegar uma música do streaming, para você não ter tanta perda de qualidade, principalmente de volume, no Spotify o que eu costumo fazer é, eu venho aqui em Preferences e desabilito a normalização do volume, para ele ver com volume alto, da forma como a música foi enviada para dentro da plataforma de streaming. E deixo na qualidade máxima também. É isso que eu faço. Então, eu venho aqui e gravo a referência, para a gente utilizar, eu vou dar o play para a gente poder ouvir um trechinho dela, um trechinho pequeno para a gente não ter muito problema. Eu inserto no meu master o Yulin, para fazer a medição em Lufis, e inserto também o Pies Analyzer, que está aqui, mas que eu dificilmente utilizo nesse caso aqui. Eu me guio mais pelo Ozone, o Ozone 9, que é o plugin da Isotope, que nós vamos utilizar aqui para fazer a master. Vamos ouvir um trechinho só da referência. Só um trechinho, para não ter problema. O volume aqui, a média está batendo em menos 9.7, e essa aqui é a representação gráfica da informação sonora que a gente ouviu. Posso fletar aqui os dois. A minha música, a mix, ela está aqui embaixo. A gente vai ouvir um trechinho. Não tem nenhum plugin insertado. Aqui, em amarelo, já tem a versão já renderizada, já com a masterização pronta. Mas eu estou fazendo aqui do zero, porque é um processo relativamente rápido e simples. Então, o volume, eu vou ter que chegar ali por volta de menos 9, menos 10, mas isso o próprio plugin Ozone vai me dizer. Não vai ser tão difícil chegar nesse volume. E o meu gráfico é esse aqui. O processo é bem simples. Eu estou deixando as três tracks mutadas, e vou solando as que eu quero ouvir, para não correr o risco de eu dar o play aqui e ouvir as três músicas juntas e estourar aqui tudo. Então, eu estou fazendo dessa forma. Clica aqui em FX. Seleciona o Ozone, no meu caso, né? Vou selecionar essa versão aqui. Dou um duplo clique, vamos esperar ele abrir. Ele é aberto. O processo é bem simples. Vou puxar aqui para baixo. Ele não tem nenhuma configuração. A única coisa que ele me deu aqui foi um equalizador e um maximize, que eu posso até fechar os dois. Não tem importância. Eu vou clicar aqui em Master Assistant. E vou pedir para ele fazer uma análise baseada na referência que eu vou utilizar, que é exatamente essa música aqui, que eu tenho ela salva dentro de uma parte do meu computador. Então, o primeiro passo, eu seleciono o modelo. Se eu quero uma música moderna ou com uma sonoridade mais vintage, deixei moderno. Passo 2. Se eu quero fazer de forma anual ou utilizar uma referência. Então, eu vou pegar a referência aqui. Seleciono a música, que é essa daqui. Selecionei. E o passo 3 é dizer se eu quero enviar essa música masterizada para uma plataforma de streaming ou CD. Eu normalmente seleciono o CD porque o streaming provavelmente vai manter um volume naquela média do streaming, que vai ser um volume abaixo do que é praticado em CD. Apesar de que ele vai seguir a referência que eu selecionei. A música como referência que eu selecionei. Mas, de qualquer forma, se a pessoa vai gravar isso em uma mídia física, é melhor a gente selecionar aqui a opção de CD. Agora, eu vou clicar aqui em Next. E ele vai pedir para tocar um trechinho, um trecho de maior intensidade da minha música, da minha mix, para ele poder fazer uma leitura e sugerir toda a masterização, todo o processo de masterização. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Clica em Next e vamos tocar um trechinho. O que é isso que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou. Dei uma pausa, eu cliquei lá para aceitar as sugestões que ele me deu. Um detalhe que eu acabei não falando antes de começar a análise, é sempre bom a gente abaixar o volume da nossa monitoração, porque quando ele faz essa análise, ele vai automaticamente ali já gerando o processo e vai chegar o momento que ele vai aumentar o volume e vai estourar tudo. Então, eu não quis abaixar o volume aqui para não interferir também na gravação dessa videoaula. Mas, quando vocês forem fazer, eu sugiro abaixar o volume, esperar ele fazer o processo e depois, sim, a gente vai ouvir aqui e verificar qual foi a análise. Vamos começar aqui pelo equalizador. O que ele fez? Ele puxou um pouquinho do grave, está puxando aqui em 200 Hz, 0,2 dB. E ele puxou aqui as altas frequências, aquele ar, aquele respiro das frequências super agudas, em 17.000 Hz, quase coisa que a gente não escuta, mas quando você puxa, dá um ar mesmo na música, ele puxou 1.6 dB. Tem uma dinâmica aqui, um compressor que ele não habilitou, então ele não está utilizando, ele deve ter posto ali no momento do processamento, mas depois concluído o processo, ele julgou que não seria necessário. Se você quiser desligar ou deletar, ele dá que pode deletar. Se ele tivesse acionado, o botãozinho I aqui, estaria ligado. Então, eu vou deletar ele aqui. Ele fez uma equalização dinâmica, que depois a gente vai analisar também, e utilizou o Maximizer. Ele está puxando o Threshold para menos 4.4, e deixando um Selling em menos 0.3. Provavelmente, o True Peak vai bater acima do zero, que é uma coisa que eu não quero, eu quero manter o True Peak em menos 0.1 para baixo, então eu vou ajustar aqui também. Fora isso, ele não fez muito ajuste não, quer dizer que a mixagem está bem feita, perto do padrão da música que eu estou utilizando aqui como referência. Vamos dar o play e ouvir como é que está essa masterização feita por ele. Aqui no EQ dinâmico, ele está mexendo aqui com essa região de 2653 Hz, com uma redução de menos 4 decibéis. Se você quiser ouvir as regiões em separado, você pode selecionar e clicar no S para solar. É interessante que aqui ele puxou, e aqui ele está fazendo uma equalização dinâmica, mas enfim, foi isso. Eu, particularmente, essa região aqui, eu vou desabilitar, eu vou deixar ela sem atuação, não vou utilizar essa sugestão aqui, porque eu acho que faz falta. Vou deixar desmarcado assim, eu cliquei no I. O equalizador aqui eu vou deixar da forma como ele fez, não vejo nenhuma alteração agressiva. E o maximizer, para eu não bater o true peak aqui acima do zero, eu vou puxar esse carinha aqui talvez para menos 6, menos 0.6, alguma coisa do tipo. Vamos dar o play, vamos ouvir a música toda, para a gente ter uma ideia, se está tudo certinho, e aí o processo final seria renderizar a música. Deixa eu só fletar aqui todo mundo. E aí Música Música That's who I am and where I'm from I have a little drink on Saturday night Stay out till sidewalks are rolled up tight Go to church and learn about God's son That's who I am and where I'm from The fire department's all Volunteers lost Still pretty much upheld around here Just a dot on a map Where the highway runs That's who I am and where I'm from That's who I am and where I'm from It still play out in the yard Everybody knows who their neighbors are Just a dot on a map Where the highway runs That's who I am and where I'm from That's who I am and where I'm from That's who I am and where I'm from Música Que ele deu Não senti necessidade Tirei Esse equalizador dinâmico Na região de 2.500 2.600 O maximize Eu baixei o selling Assim mesmo ele está batendo aqui Ele não está O true peak não está ultrapassando O zero do EBFS Mas Se eu for renderizar Eu vou jogar aqui para Menos 0.7 Para ter uma segurança Mesmo no processo de renderização Se fosse o caso também Precisasse Abaixar mais um pouquinho Aqui o threshold Para chegar um pouco mais de volume Também faria isso Ele já deu as configurações aqui Que ele entende ser As ideais Pegando como referência A música que a gente escolheu lá Aqui ele tem vários outros módulos Se fosse o caso de utilizar um DS Ele ia pegar Se fosse o caso de colocar mais grave Ele ia puxar um low end Alguma coisa do tipo A imagem Se fosse o caso também de Trabalhar mais com a imagem Enfim Ele ia sugerir aqui Várias opções De acordo Com aquilo que ele entendesse Que fosse A melhor opção Mediante a referência Que a gente utilizou Se a gente pega uma referência ruim Por isso que eu sempre pego Uma música do mesmo estilo Parecidas Não precisa ser idêntica Mas precisa ser parecidas Do mesmo estilo musical E novas Mas músicas Que foram produzidas atualmente Porque são as músicas Com melhor qualidade E aqui Eu fiz um fade out Aqui no finalzinho Só pra ter um encerramento ali Mais nada É isso pessoal A dica de hoje foi essa Se você gostou desse vídeo E quiser Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Não esquece também De deixar marcado o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Toda semana Eu trago mais de um vídeo Falando sobre o software Reaper Ou sobre o OBS Studio E também sobre a parte de edição de áudio Do software da Vinci Resolve Se você quiser deixar alguma sugestão Para as próximas videoaulas Só deixar aqui na descrição desse vídeo Forte abraço a todos Até a próxima Tchau 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 Tchau